Boa noite, eu tô aqui pra fazer esse vídeo rapidinho pra vocês, pra falar da rifa dessa miltonia que eu tô fazendo, gente, ó É uma miltonia linda, roxa, e eu tô vendendo cada nome por 3 reais Quem quiser participar, deixa o número aqui no comentário desse vídeo, tá? Que eu vou enviar pra qualquer lugar do Brasil, vou enviar via Sedex O frete é por conta do canal, que o pessoal tem muita dúvida Fala, ah, mas quem ganhar vai pagar o frete? Não, gente, aqui vocês não pagam nada, só a rifa O frete é por conta do canal, tá? E quem quiser participar, é só deixar o número aqui que eu vou chamar lá no WhatsApp, tá? Ó, olha que linda Aí eu vou enviar, tô querendo enviar ela já na quinta-feira Pro ganhador poder aproveitar esses botões aqui, a floração, né? As flores abrindo E quem quiser participar, deixa o número aqui e fala pra mim que quer participar da rifa Tá? Lembrando que o frete é grátis, é tudo por conta do canal Karina Amor Orquídeas E vocês não pagam nada, só a rifa, que é 3 reais cada nome, tá? Beijo, pessoal!